Vamos falar de Cláudia Raia aqui, Matheus. Cláudia Raia diz que filho tinha placa para indicar que estava em momento de alto prazer. Porra. Vamos lá, Silvio. Vamos ler a frase aí da Cláudia Raia. Vamos lá. Matéria do Terra aqui. Em entrevista, a atriz contou que Enzo, hoje com 27 anos, usava artifício para não ser incomodado em momento íntimo. A atriz Cláudia Raia, de 57 anos, revelou que o filho Enzo, hoje com 27 anos, usava uma placa na porta do quarto para indicar que estava em um momento íntimo, de alto prazer e não ser interrompido. Em entrevista ao Surubão, programa de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. Porra, só um parênteses aqui, velho. Esse podcast tem que acabar, né, velho? Porra, eu não aguento mais, tipo, qualquer coisa que sai dessa porra, velho. Puta que pariu, velho. Desculpa o desabafo, vou voltar aqui. Cláudia Raia contou que nunca teve tabu com os filhos na hora de falar sobre satisfazer os próprios desejos. No entanto, para respeitar a privacidade dos herdeiros, ela buscou uma alternativa para que o filho pudesse se tocar sem ser incomodado. A ideia da placa surgiu por ela se preocupar com um filho que estava passando muito tempo trancado no quarto. Aspas da Cláudia Raia aqui, imagina que é ela falando, não eu. Enzo se trancava no quarto e eu falava, meu filho, olha aqui, eu sei o que você está fazendo. É uma delícia. Mamãe faz. Todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código. Se você se tranca, não sei se você morreu. Se não morreu. Vamos arranjar um código. Ele falou, tá bom, eu vou pensar. Declarou. A placa colocada na porta do quarto, quando acesa, significava que Enzo não queria ser interrompido. Mais uma aspas aqui da Cláudia Raia. Veu ele com uma plaquinha de Sex in Progress. Ele acendia a plaquinha e ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado e tudo bem. A atriz deixou claro que sempre buscou normalizar conversas sobre a intimidade com os filhos. Com relação à filha Sofia, de 21 anos, Raia disse que buscou dar brinquedos para ela conhecer o próprio corpo. Mais uma aspas dela aqui. Com meus filhos, a vida inteira sempre normalizei. Sempre entreguei um vibrador na mão da Sofia e falei. Filha, vai se investigar. Vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta. Se você souber o que você gosta. Cláudia é mãe de Enzo e Sofia, da relação com o Edson Celulare. Ela também é mãe de Luca, de um ano, fruto do atual casamento com o Jarbas Homem de Melo. Cara, um dos maiores Enzismos da história é isso aí? Olha, Ciro, hoje eu vou na contramão da galera aí. Hoje eu vou na contramão da galera porque é o seguinte. Eu achei uma boa saída aí da Cláudia Raia para essa situação inteira. Eu vou falar real assim. Eu achei uma boa saída, velho. Porque assim... Aí alguém pode chegar e falar, né? Ah, por que o cara não tranca o Enzo, né? Não tranca a porta do quarto? Gente, vocês já foram adolescentes, né? Vocês já foram adolescentes. Se você tranca a porta da sua casa, você adolescente com seus pais dentro da casa, seus pais vão derrubar a porta, né? Para saber o porquê que você trancou a porta. Isso aí é coisa de pai e de mãe. De mãe e de pai. Isso aí eu acho de boa. Cara, o moleque botar um aviso ali, alguma coisa, ali que o cara está, né? Enfim, fazendo alguma coisa. Eu achei honesto. Eu vou de ser, eu achei honesto. Não vou zoar não. Eu achei honesto assim. Cara, ó, estou ali tocando uma bronha. Não me atrapalha. Achei honesto, Ciro. Achei honesto. Cara, lembrem-se quando vocês eram adolescentes. Cara, não se tranca a porta dentro da casa dos pais de vocês. Ou era a porta encostada, ou era a porta, como é que fala? Sei lá, meio fio. Não estou lembrando a parada aqui, a palavra agora. Não, não. Eu discordo completamente de você, Matheus. Isso daí, para mim, é um dos maiores zenzismos que eu já vi na minha vida. Inclusive, você criar métodos, forma caráter. Forma caráter, velho. Você criar métodos de... De, né? De... Enfim, de... Porra, assim, sinceramente. Pô, primeiramente que a Cláudia Arraia está errada. Porque não precisa nem deixar... Não precisa trancar a porta, né? Pode deixar aberta a porta. É só não entrar. Bate na porta antes de entrar, né? Acho que já começa por aí. Ninguém deve entrar no quarto de ninguém sem bater na porta antes. Aí eu acho que está errado por aí. Mas aí, de resto, porra... Caralho, velho. Eu vou ficar com a... Eu vou ficar com a fala da Killer Bia aqui. Que ela falou o seguinte. Que bom que eles são abertos com isso, né? Eu só não queria que abrissem isso pra mim. Não. Aí... Aí é o seguinte. Aí é uma outra história. Assim. Será que... Que... Como é que fala? Será que eles precisavam contar essa história? Não sei. Não sei. Não sei, gente. Tipo, assim... Sei lá. Se... Se... Como é que fala? Aqui no Brasil a gente sabe o que o famoso faz. Quando o famoso ele fala que ele faz alguma coisa. Às vezes a galera leva isso adiante, né? Independente se é uma ideia boa ou ruim. Nessa. Independente se é uma ideia boa ou ruim. Nesse caso, eu estou fechado com a Cláudia Raia. Eu estou fechado com a Cláudia Raia e com o Enzo. Porra, atitude... Atitude simples. Atitude simples aí dos caras. Arranjaram um jeito do moleque ficar de boa e da mãe lá não bater a porta e ver a bronha do filho lá. Entendeu? Porra, evita uma situação... Como é que fala? Vexatória. Está tudo certo, porra. Não, não, não. Está certo, sim. Está certo. Eu nunca passei por uma situação vexatória. Porque você tem que desenvolver a malandragem, velho. Tipo assim, fazendo isso com o cara, com o filho aí, ele não vai desenvolver a malandragem nunca, está ligado? Tipo assim, pô, como é que o cara... Ah, a vida é fácil, assim. Você precisa de botar uma plaquinha no quarto e falar, pô, estou batendo punheta aqui. Porra, não é assim, velho. Não é assim, velho. Eu acho que... Não, não. Isso daí... Eu posso discutir aqui com você se o moleque, ele não é inteligente, a falta de inteligência dele, por exemplo, de ir lá se resolver no chuveiro, de esperar os pais dormirem para tocar ali, descabelar o palhaço, entendeu? Isso aí eu posso discutir com você. Mas assim, se o cara, ele não consegue ali segurar, né, enfim, a vontade, e pelo menos eles arranjaram um modo legal, né? Vocês estão sendo muito conservadores, vocês estão vendo tudo o Damares aqui, porra. Não, não tem conservadorismo nenhum nisso, não. Não tem conservadorismo. Lógico que tem. Conservadorismo? Eu não estou falando que eu sou contra a punheta, velho. Eu estou falando que eu sou contra o enzismo aí. Eu sou contra a plaquinha Sex in Progress, né? Primeiramente, já começa errado com essa plaquinha aí, né, velho? Se o cara colocasse outra placa, você se sentiria melhor? Se ele trocasse o texto? Não, continua errado, mas assim, o texto da placa agrava a situação ainda. Porra, não, porra. Entendeu? O cara está lá. Você se tocar é uma forma de sexo. O cara está ali de boa. Aí vocês estão falando aqui no chat, é quero ver se você, Matheus, quando você for ter um filho adolescente. Gente, tudo que eu não quero na minha vida é ver o meu filho tocando uma bronha. Entendeu? Se eu descobrir que o meu filho, ele é um punheteiro do caralho, vou falar, filho, vamos combinar um jeito aí de, sabe, de eu não ver você de barraca armada. Tá ligado? Vamos assim. Pô, está tudo certo, gente. Está tudo certo, caralho. Porra. Então, é isso que eu estou falando, é isso que eu falei aqui. Filho, você não consegue esperar eu dormir? Você não consegue esperar ali, sei lá, né, estar uma madrugadinha ali, né, finge que você está aí jogando videogame, depois vai lá, né, se vira? Rapaz, não consigo. Fala, porra, então vamos dar um jeito aqui. Entendeu? É, porra, deixa eu falar que eu vou ter punheta em paz. E lembrando que com 17 anos, esse cara estava pegando a Nicole Bolls. Isso vocês não lembram, né? Isso vocês não lembram, né? Então, assim, o que é que está errado nessa história? Não, mas assim, o que isso tem a ver? Tipo, isso daí é que o cara é o pegadorzão, velho? Não, não, ó, eu soltei uma enquete. O moleque se desenvolveu ali. Eu soltei uma enquete aqui no chat. Plaquinha para punheta. Você é a favor ou contra? Pô, aí depois vocês vão lá e pegam lá o filho e a filha de vocês lá no ato. Se tivesse uma placa lá na porta, vocês não iam passar por isso. Vocês têm que pensar isso aí, porra, mano. Caralho, eu estou impressionado com as Damares aqui. Não, não. Não tem nenhum damarzismo aqui. Eu só sou contra o enzismo. Aqui no chat está lotado de Damares aqui, né? Ai, ai, não. Ninguém bateu punheta aqui quando era adolescente, né? Ninguém foi lá... Mas ninguém está falando que não bate. Ninguém está falando que é contra o prazer. A galera está falando que é contra a plaquinha, tá ligado, velho? Tipo, a questão não é ser contra o prazer, ser contra a punheta. Pelo contrário. Eu acho que isso, sem ser com a plaquinha, né? Isso daí te forma caráter, te dá malandragem, te faz criar métodos. Pô, agora não dá para ser no quarto, né? Então vou ter que... Vou fazer no chuveiro, né? Sei lá. Você vai inventando outras coisas, tá ligado? A galera não assiste nossa live tomando banho, né? Nada impede a galera de fazer outras coisas assistindo nossa live, né? Inclusive, eu tenho certeza... Teve gente que falou que transou. Exato. A gente falou que transou assistindo a live. Exato, oi. Tem gente que faz várias coisas aí, né? Vendo a nossa live. Então, assim, pô, não, não. A plaquinha está errada, velho. Olha, eu discordo. Eu acho que é uma boa saída aí para não ter problema para todo mundo, entendeu? Não ter problema para todo mundo. O moleque podia colocar outra placa ali, podia ter colocado um aviso lá na porta que nem de hotel, né? Não perturbe. Não adianta ter colocado, né? Seria menos... É uma plaquinha menos vergonhosa, assim, né? Menos vergonhosa. Então, aí você já está mudando do jeito que eu te perguntei antes. Eu falei, o texto da placa é o problema? Aí você falou, é, mas eu sou contra a placa. Se ele botar lá um não perturbe, te soa melhor? Te deixaria mais feliz ali? É uma plaquinha menos vergonhosa, assim, mas continua errado assim na placa, velho. Porra, mano, caralho, gente, ó. Caralho, ó, é uma parada inteligente. Vocês estão aí, ó, o conservadorismo está chegando no Brasil que deu certo, gente. Isso aí evita muita coisa. Vocês têm que usar a cabeça. A molecada aí, ó, porra, vocês acham que da nossa época o moleque aí teria... A gente teria a inteligência de fazer um negócio desse? Não, pô, o moleque foi honesto. O moleque foi honesto, tem que admirar isso aí. Nem se falava isso antes, nem se falava, pô, gente. A geração Z, a geração alfa está aí para, pô, para mudar isso aí. Pô, a gente precisa ainda ficar correndo riscos? Sei lá, se você quer correr riscos, você corre. Mas a molecada é honesta, a molecada é honesta, pô. Tem que admirar a honestidade desses caras. Tem que admirar. Estou fechado com o Cláudio Arraia e Enzo Arraia. É, eu já acho que está errado entrar no quarto, tá ligado? Eu acho que tem que bater na porta do quarto antes, né? Isso daí é uma questão de porra também, né? De coisa que você vai aprendendo em casa ali. Mas vamos ler alguns superchats aqui, Matheus? As opiniões aqui da galera, né? Bora. O gato de macacão aqui pediu o Davi no surubão já. A Clarice Campos falou aqui o seguinte, se eu fosse o Enzo, eu nunca mais sairia de casa. Lembrando que foi a Cláudio Arraia que expôs a história, né? O Enzo até agora não tem nada a ver com isso. Cláudio Arraia aqui, não a Cláudio Arraia, a Arraia mandou um superchat para falar. Descabelar o palhaço sem aquele pavorzinho de ser pego nem tem graça. Outro ponto interessante isso aí, né? Porque, tipo, o perigo... Porra, o perigo é muito louco, velho. O perigo é foda. É excitante, né? Cacá Porto aqui, ó. É, exato. Ela não queria bater e travar a punha. Bom, pelo que eu entendi, acho que ele concordou com o Matheus aqui, né? É isso aí. Estamos fechados aí. Cacá Porto. A Jéssica Mariana levantou outra hipótese aqui, né? Às vezes ele botava a placa só para julgar LOL. Pode ser também, né? Pode ser também. Cláudio Arraia falou, somos a favor da bronha, somos contra a plaquinha. Anderson Ribeiro falou aqui, ó. Indiferente a plaquinha contra a exposição mesmo. Cara, Cláudio Arraia... Não só Cláudio Arraia, né? Esse podcast aí, em geral, tem que acabar. Tem que acabar. Mano, ela soltou outras nesse podcast aí que eu nem vou trazer aqui, mas puta que pariu, velho. Eu vi que o Maurício Sticer soltou lá no Twitter dele, né? Too much information. Será que a gente precisa saber de tudo isso, velho? É. Ai, ai. Leonardo Romano aqui, ó. Team Conservadorismo anti-Gagliassocast. Não, eu sou total anti-Gagliassozismo aí, velho. Porra, pelo amor de Deus, velho. O Brasil Ferrari mandou um superchat aqui também para falar. A bronha é a paixão de um povo para demonstrar a força dessa placa. Essa foi foda. Câmera Urbana perguntou se a plaquinha seria uma licença para bater. É isso, né? Pode ser. Tarsílio Timóteo aqui também comentou. Isso porque a live estava sem assunto. Esse canal é demais. Assuntos sérios a gente debate com a seriedade que precisa aqui nesse canal. Vocês sabem disso. O José Guilherme. Valeu, José Guilherme, por mais um superchat aqui. Que vida é essa que o cara tranca a porta e a mãe pensa que ele morreu? Nem bateram lá no banheiro. O Enzo sabe mais hoje em dia. Porra, então tem isso também, né? Pô, você pensou que o filho morreu? Pô, como assim, né? Não, mas ali eu acho que foi uma figura de linguagem, né, seu? Tipo assim, não é porque você trancou a porta que o cara desfaleceu ali na cama, né? Acho que ela quis dizer, tipo assim, porra, eu não ouvi o podcast, tá, gente? E nem pretendo ver. Mas assim, acho que foi uma situação assim, ó, meu, por que esse cara trancou essa porta aqui em casa, porra? Entendeu? Eu gosto de imaginar assim. A Lucimara está com você, Matheus. Estou com o Matheus. É peculiar, porém a questão surgiu porque ela desconfiou. Se o menino soubesse disfarçar bem, ela não precisaria dar essa ideia. Aí eu concordo ainda mais com a Lucimara, que tipo assim, aí foi falha do moleque, entendeu? Foi falha dele. Se ele não desse tanta bandeira, imagina você dar tanta bandeira, Ciro, que a sua mãe chega e fala, porra, meu filho é o maior punheteiro, né, mano? Caralho, meu, um dia eu vou abrir a porta e o cara vai estar lá, né? Lá descabelando lá, o que que eu faço? Pera aí, pra evitar isso, eu vou sugerir um negócio. Olha aí, olha aí. Porra, concordo com o Cláudio Arraia. Galera, nunca jogou joguinho de stealth aí no videogame, né, porra? A barrinha de stealth aí, né? Você tem que ser cuidadoso, velho. O Olodum aqui comentou, ó, Tim Ciro aqui. A juventude precisa arrumar meios de se satisfazer sem precisar por uma placa luminosa escrita Sex in Progress. Roubar a revista da Demilus da Mãe é um processo bem mais elaborado. Cara, é isso, né, velho? Porra, o sexo precisa voltar a ser tabu, né? Lucimara aqui comentou, ó, lembrando que Cláudia Arraia explanou de graça que a Marisa Monte perdeu a virgindade para o Frota. A mulher é uma boca aberta, né? Aí também é outro ótimo ponto pra gente debater, né? Às vezes não é bom você contar as coisas pra Cláudia Arraia aí. Eu só queria ler um comentário do Marcial Leite aqui no chat, né? A Cláudia Arraia... A Cláudia Arraia deve ter passado no quarto e escutado. É o Brasil, o jogo da galera. É uma coisa que ela pode ter desconfiado aí, né, Ciro? Ai, meu Deus do céu. E o José Guilherme perguntou aqui, vai ter a plaquinha na loja, né? Porra, olha, por enquanto não. Por enquanto não. Caralho, eu tô morrendo, velho. É o Brasil, no jogo. É o Brasil, no jogo. É o Brasil, no jogo. É o Brasil, no jogo.